Então você pensou que ela ia esquecer Vacilou, mas ela sempre volta pra você Um cara mal acostumado, que faz tudo errado Não imagina que outro coração também pode sofrer Mas já foi, ela já se recuperou Doeu, mas já escatizou É aí que você vai tentar se reaproximar Mas dessa vez, ela tá decidida Não te atender mais, não responder mais Te bloquear, vai querer te deixar em paz Você vai ouvir o não pela primeira vez É oficial, agora você é o ex Ela tá saindo, e tá se divertindo Tem novos amigos, e o melhor é que nenhum deles parece com você Essa você perdeu, mano E não faz mais parte dos planos O tempo foi passando e você parou Enquanto ela se encontrou A vez é dela A noite é dela O prazer é dela Aprende não mexer com a menina da favela A vez é dela A noite é dela A noite é dela E você também era Quem sabe cê entende, segue em frente e não faz merda Não te atender mais, não responder mais Te bloquear, vai querer te deixar em paz Você vai ouvir o não pela primeira vez É oficial, agora você é o ex Ela tá saindo, e tá se divertindo Tem novos amigos, e o melhor é que nenhum deles parece com você Essa você perdeu, mano E não faz mais parte dos planos O tempo foi passando e você parou Enquanto ela se encontrou A vez é dela A noite é dela O prazer é dela Aprende não mexer com a menina da favela A vez é dela A noite é dela E você também era Quem sabe cê entende, segue em frente e não faz merda Valeu meu parceiro Guga de Assis Tamo junto meu brother Sem Marcos Brasil ao vivo O repertório mais atualizado do meu Piauí Andressa Calçados Então tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E durmi de coxinha Sem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posto ao conto juntos Conta a ti já era Deus me livre Mas quem me dera Durmi de coxinha Sem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posto ao conto juntos Conta a ti já era Deus me livre Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração espera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração espera E não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E durmi de coxinha Sem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posto ao conto juntos Conta a ti já era Deus me livre Mas quem me dera Durmi de coxinha Sem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posto ao conto juntos Conta a ti já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração espera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração espera Sem março Brasil Alvivo O repertório mais atualizado Meu Piauí Em nome de estúdio Veiga É navegada Vem, 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 vem E pensa que eu não reparei Que você passou em clara A madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando o aberto A minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu observando E morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar E nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar Enfim Que dentro de mim Um amor se fez Desde o dia em que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem os teus carinhos Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem os teus carinhos Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Em nome de doutora Mayane Fernandes Pediata Tamo junto O que eu tenho que provar Pra você acreditar E nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar Enfim Que dentro de mim Um amor se fez Desde o dia em que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem os teus carinhos Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem os teus carinhos Sem os teus carinhos Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem os teus carinhos Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te pressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas o meu coração Gritou por cima Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pôr A taça não merece Tirar seu patôr Deixa comigo que pra isso Eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pôr A taça não merece Tirar seu patôr Deixa comigo que pra isso Eu tenho dor E daí sim E daí sim é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Em nome da doutora Aposta nela Que ela é uma boa menina Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pôr A taça não merece Tirar seu patôr Deixa comigo que pra isso Eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pôr A taça não merece Tirar seu patôr Deixa comigo que pra isso Eu tenho dor E daí sim é o nosso Primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Super Mercado Pequeno Silvão Amado Marcelo Tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Quando toco seus lábios giram muito Mas parece tudo sobrenatural Você insiste Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você insiste E eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda vela E já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela E tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Quando toco seus lábios giram muito Mas parece tudo sobrenatural Você insiste Eu vou me entregar A minha linda vela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Eu só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada E para pra pensar se a gente é acidente E não foi por acaso E não foi por acaso que o beijo rolou E é coisa de Deus Você na minha frente Porque de tantas bocas Nossa se encaixou E você não precisa preocupar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você E esse tal de amor Que eu nunca vi Enfim chegou Eu só preciso de você Só você E dando aquela sentada E seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Eu só preciso de você Só você E dando aquela sentada E seu bumbum me faz querer Sem querer Sem querer Querendo te ver pelada Talista Moraes Vem cá A melhor de sua E mudou na tua Estaropa E você não precisa preparar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal de amor Que eu nunca vi Enfim chegou Eu só preciso de você Só você E dando aquela sentada E seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Eu só preciso de você Só você E dando aquela sentada E seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Bora meu parceiro Juntar o gol Major esporte O grau bateu na rapeta Tcham Tcham O som do soninho Elas dançam então Acompanha o grau Prepara a rapeta E joga a rapeta Tcham Eu sei que você quer Então fica preparada Chegou o momento Prepara a rapeta E faz teu nome Faz teu nome Faz teu nome Faz teu nome O grau bateu na rapeta Tcham O grau bateu na rapeta Tcham Esse é o repertório Mais atualizado Meu Piauí Em nome de Xandinho Produções O Xandinho Ao som do soninho Elas dançam então Acompanha o grau Prepara a rapeta E joga a rapeta Tcham Eu sei que você quer Então fica preparada Chegou o momento Prepara a rapeta E faz teu nome Faz teu nome Faz teu nome Faz teu nome O grau bateu na rapeta Tcham O grau bateu na rapeta Tcham Vai Desce Desce Em nome de São Raimundo.com Se bora meu parceiro Darlan Ribeiro Academia TT Se bora meu personal Tiago Teles Tamo junto Paredinho Cala a boca Estoura aí O MB tá aí Hoje vai rebentar com ela O Juninho tá aqui Hoje vai rebentar com ela O Leozinho tá aí Hoje vai rebentar com ela O Juninho tá aí Vai Ela flexiona Tchek Flexiona Tchek Flexiona Tchek Flexiona Tchek Flexiona Tchek E ela flexiona Tchek Flexiona Tchek Flexiona Tchek Flexiona Tchek Flexiona Tchek Flexiona Tchek Flexiona check, flexiona check E ela flexiona check, flexiona check Flexiona, vai, flexiona E ela flexiona check, flexiona check Flexiona check Cibaradô, tô ouvindo seus guerras Quebrou Júnior em batera Em nome de César, céu O rei do iPhone Estouropa Paredinha, cala a boca Cheiro de perfume bom Tá na gaiola, cheiro de manola boa Tá na gaiola, as novinhas se jogando Ei, tá na gaiola, os malandros tudo olhando Ei, tá na gaiola Vem sentando e rebola Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola E cheiro de perfume bom Vem, tá na gaiola, cheiro de manola boa Ei, tá na gaiola, as novinhas se jogando Ei, tá na gaiola, os malandros tudo olhando Vem, que cheiro de perfume bom Ei, tá na gaiola, cheiro de manola boa As novinhas se jogando Tá na gaiola, vim E vem sentando e rebola Vem, tá na gaiola, vim Tá na gaiola, vim Caminhão do virote Segura na pegada Vem, vem, vem Simbora, meu patrão, César C O rei do iPhone Simbora, meu parceiro Ronaldo Maranata Em lente Vai dar uma volta, vem me ver Uma briga e outra é de vocês Eu nem conheço ele, mas me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixar de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixar de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Simbora, meu parceiro Doutor Valde Oliveira Amor e chocolate Em mente Vai dar uma volta, vem me ver Uma briga e outra é de vocês Eu não conheço ele, mas me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim E bem pior que eu E bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixar de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixar de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Em nome de B3 Produções, o meu parceiro Ronaldo Quintal do Cais Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até que saudade de sofrer Tô com vontade de passar supor Tá livre, é diferente de viver Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que minha mente desarrume Amor que deixa a perna, mami, o coração de barco Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que minha mente desarrume Amor que deixa a perna, mami, o coração de barco Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que minha mente desarrume Amor que deixa a perna, mami, o coração de barco Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que minha mente desarrume Amor que deixa a perna, mami, o coração de barco Amor que deixa a perna, mami, o coração de barco Amor que deixa a perna, mami, o coração de barco Amor que deixa a perna, mami, o coração de barco Seu repertório mais atualizado, meu Piauí Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docim E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, vou te esquecer Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, vou te esquecer Eu já fiz, eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Tá espalhando por aí que eu tô sem saudade de você Eu já fiz, sou eu te esquecer lly que eu tô sem saudade da vida Eu já fiz, eu já fiz E eu já fiz, eu já fiz Eu já fiz, eu já fiz, assim euУJ Eu deixo você louca de vontade de ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido Que essa noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vai E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Eu deixo você louca de vontade de ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que essa noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro hoje vai ter botaria E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Em nome de Ronaldo Maranacá Para meu Bradeiro Estoura aí meu padrão Poxa cabalete, joga a fuleira já aí menina Paredão selvagem Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Daniela, Isabela, Mariane, que é Kika A morena, a patricinha, a loirinha e Pina Se sozinha é problema, imagina e se junta De tsunami terremoto o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar Quando elas pinam, empinam, 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 empinam E o que? Larraba no chão E joga a raba, e joga no chão 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 Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas E Daniela, Isabela, Mariane, que é Kika A morena, a patricinha, a loirinha e Pina Se sozinha é problema, imagina e se junta De tsunami terremoto o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar Quando elas piram, empinam, 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 empinam E o que? Larraba no chão E joga a raba, e joga no chão E joga a raba, e joga no chão Joga a raba, e joga no chão Joga a raba, e joga no chão Senhora Julino Batera Semax Brasil ao vivo E tudo bem É necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não é pra quem diz que tem Suas curtidas já bastem sem Seu direct tá cheio também Então fala o nome de alguém que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa E não soube aproveitar quando estava louca Ao invés de te usar, que te chamar pra dançar Só pra conversar, só pra identificar Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado que você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me abrir se você quiser Muito louco, quando a gente cansa, cê não me faça esperar Sou o repertório mais atualizado, meu Piauí Bicho Santana E tudo bem É necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não é pra quem diz que tem Suas curtidas já bastem sem Seu direct tá cheio também Então fala o nome de alguém que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa E não soube aproveitar quando estava louca Ao invés de te usar, que te chamar pra jantar Só pra conversar, só pra identificar Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado que você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me ligue se você puder Muito louco, quando a gente cansa, cê não me faça esperar Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado que você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me abrir se você quiser Muito louco, quando a gente cansa, cê não me faça esperar Você vai pro Brasil, meu irmão O repertório mais atualizado, meu Piauí Barbearia na terrestreira O cara que faz o cabelo do MP Alô, meu parceiro Gustavo Serrana Motos E no começo eu entendia Era só cama, não tinha amor E lembro quando você dizia Eu vou desligar porque ele chegou A gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando A metade desse seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Eu bem que aceitei por um instante Mas na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Eu bem que aceitei por um instante Mas na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando A metade desse seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Eu bem que aceitei por um instante Mas na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Eu bem que aceitei por um instante Mas na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Eu bem que aceitei por um instante Mas na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Eu bem que aceitei por um instante Mas na verdade é que amante Não quer ser amante É uma silveira Beijão Santana Alô Mirna E tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída E o número já tá na tela Só apertar o verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de parela Vem o empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Até aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Ai, 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 ai Se salvou meu nome assim Se salvou meu parceiro de Delman Major Esportes Eu não tô nem aí 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 Obrigado.